Oi, turma, tudo bem? Vamos para mais uma olhinha. Hoje é a aula de correção, página 18 a 21, tá? Do gênero notícia, tá bom? Vamos lá que eu vou compartilhar com vocês para nós fazermos a correção junto. Tá? Bom, deixa eu subir aqui. Olha lá, né, notícia. Em várias cidades do mundo, multa para quem suja as ruas já é realidade, né? Que bom, porque só assim a cidade, ela fica limpa. Então, esse texto, né, é com base nele para responder as questões. A 1 aqui, ó, a gente vai conversar na videoconferência, tá? Eu vou conversar com vocês na videoconferência sobre essa questão 1 aqui. Porque para nós podermos fazer, tá? Então, eu vou escolher um aluno para fazer uma leitura, a gente vai conversar sobre isso aqui, tá bom? Que eu creio que você não respondeu justamente porque, né, é oral, tá? A questão é oral. Então, aí a notícia, ela termina aqui, aí a 2. Eu vou abrir aqui para responder, peraí, vou abrir a caixinha de texto para eu poder responder com vocês aqui, tá? Então, eu vou colocar 2 aqui, para nós iniciarmos, opa, perdão, 2 e vamos lá. Qual que é a perguntinha da 2, né? Qual é o assunto da notícia, né? Então, aqui a resposta. A aplicação de multas a pessoas que jogarem lixo nas ruas da cidade do Rio de Janeiro. Né? Muito bom. A B. A 3, perdão. Vamos lá. Qual que é a questão 3? A quem essa notícia pode interessar, né? A, opa, a toda a população, né, gente? Eu creio. A toda a população da cidade. Uma vez que a multa, ela pode ser aplicada a qualquer cidadão, qualquer pessoa, né? Então, essa informação, aliás, essa notícia, ela tem que ser importante para todos, né? Para toda a população, tá? Ela deve ser de interesse de todos nós, no caso, né? Toda a população. Quando essa notícia foi publicada? Ela foi publicada dia 19 de outubro de 2013. E ela passou... E quando as multas começaram a ser aplicadas? Agosto de 2013. Agosto de 2013, tá? As 5, por quem são aplicadas as multas? Pela equipe de fiscalização. Opa, 5, peraí. Pela equipe de fiscalização. Ai, tá caindo. Formada por agentes... Por um agente, perdão. Por um agente... Exato. Guarda... E um policial militar. Tá? Então, essas aqui são as respostas... Correção dessa... Da página 19, tá bom? Ai, minhas leis, desculpa. Vamos para a próxima. Página 20. Onde o fato noticiado aconteceu? Então, vamos colocar aqui do lado, porque tá muito pequenininho lá, né? No Rio. Opa, essa é a 7. No Rio. No Rio de Janeiro. 6, perdão. 6. Por que a aplicação dessas multas foi implantada? Para educar, simplesmente para educar o cidadão. Cidadãos, sobre a responsabilidade de cada um com a limpeza urbana. Você sabe que tem uma cidade... Não sei se vocês conhecem. Uma cidade, ela é super limpinha, sabia? É uma das poucas aqui que eu vi que é uma cidade limpa. Aí, a 8. Transcreva o título da notícia e responda as questões sobre ele. Então, vamos lá. 8. Se é para transcrever, vamos abrir aspas. Em várias cidades do mundo, multa para quem suja as ruas já é realidade. A idade, fecha. Letra A da 8. Vamos lá. Qual é a idade, qual é a ideia principal e a ideia secundária que constrói a informação que consta nesse título? Pronto, aí a principal é multa para quem suja as ruas. Já é realidade, certo? Fecha. A secundária é... Aí, vou voltar aqui, ó. A secundária é... Em várias... Agora, AP. AP, dá para a gente responder aqui. Por que o jornalista que produziu a notícia escolheu informar que esse tipo de multa já existe em várias cidades do mundo? Que impacto essa escolha pode ter sobre o leitor, né? Então, por que dar essa informação, de certa forma, pode tranquilizar o leitor, já que se trata de uma medida que não atinge somente os cariocas, né? Nossa, ficou muito... A gente ficou longe, de repente. Então, aqui, ó. Essa é a primeira alternativa, né? E a última, tá? Em textos jornalísticos, a função da linha fina é de complementar, especificar, ampliar informações, funcionando como subtítulo. Releia o começo da notícia e relacione os dados do título e da linha fina. Então, a 10 eu vou colocar... Não, a 9 eu vou colocar aqui. Vou abrir um textinho aqui. 9. Na linha fina, né? Vamos lá. Na linha fina. A menção... A menção... Escrevi errado. A menção... Paris... Que especifica a expressão do título... Várias cidades do... Peraí, deixa eu ver aqui. O título... Fecha aspas, tá? Agora, a 10. Além de mencionadas na linha fina, em que outras cidades são aplicadas medidas semelhantes. Em Londres, em Londres, em Londres, em Londres, Hong Kong, Hong Kong, Hong Kong, Dubai, Dubai, cidade do... O que o Rio de Janeiro pode ter em comum com as outras cidades mencionadas no texto? Tem em comum... Tem em comum... Aqui não vai caber. Vai ficar muito apertadinho. Peraí, deixa eu... Limpar essa parte aqui. Colocar uns aqui, tá? Não cabe. Vamos lá. Tem em comum a característica de ser uma das mais importantes cidades do seu país. Seja pelo aspecto cultural, econômico ou social. Pesquise em quais países e continentes estão localizadas essas cidades. Depois avalia a informação. Várias cidades do mundo foram usadas de forma coerente. Depois vamos lá. Londres. Inglaterra. Inglaterra. Na Europa. Aqui. Aqui. Dubai, Emirados dos Árabes. Aqui, Parabéns, Ásia, região. Aqui, Parabéns, Ásia, região. Localizam-se em condimento de pessoas. Página 21. No texto foram usadas as expressões Cidades Maravilhosas e Cidade-Estado Asiático. Aqui ela se refere, vamos lá. Cidade Maravilhosas é Rio de Janeiro, né gente? Rio de Janeiro e a outra cidade... A multa aplicada a quem jogar lixo nas ruas é o tópico principal da notícia. Mas as multas só podem ser aplicadas aos cidadãos mediante dois procedimentos fundamentais. O texto os menciona. Quais são eles? Multas, essa é a 14. Aqui no caso documento jurídico. Agora vamos para 15. Qual é a diferença entre o modelo de fiscalização aplicada na cidade do Rio de Janeiro e o aplicado em Londres, Nova Iorque, Paris e Singapura? Enquanto no Rio as equipes de fiscalização são formadas por um agente de limpeza urbana. Um agente de limpeza urbana, guarda municipal e um policial militar em Londres, somar a um fiscal designado especificamente, e um agente de limpeza urbana, guarda municipal e um agente de limpeza urbana, guarda municipal e um agente de limpeza urbana. por agentes de uma empresa responsável pela limpeza. Em Singapura, as autoridades que aplicam as multas ficam a paisana. A paisana para não serem identificados. Esse a paisana aqui, eles ficam com roupas normais, né? Porque assim fica mais fácil para eles poderem pegar no flagra e também não corre o risco deles serem identificados, tá bom? Essa é a 15. A 16. Vamos lá. A 16. Será que toda cidade tem legislação voltada a essa questão? Então, pesquise em sua cidade algum documento jurídico, lei, norma, decreto que regularmente a limpeza urbana. Eu que preveja multa para quem descumprir essa determinação. Pesquise também qual é o órgão responsável pela limpeza urbana da sua cidade. Anote as informações que você encontrar. Em sua opinião, por que foi desenvolvida uma campanha para educar os cidadãos sobre essa responsabilidade ou limpeza urbana? Então, essa 16 e a 1 a gente vai conversar na videoconferência, tá bom? Então, vamos lá. A 16. Vamos conversar, tá? Vamos conversar na videoconferência. A 17. E a 17. Vamos lá. Por que as pessoas... Santinha já leu, né? Por que as pessoas estavam jogando lixo nas ruas da cidade. Então, os órgãos públicos públicos... A prefeita... A campanha... A empresa urbana... Aí tem o nome, né? A empresa... A empresa... A empresa... A empresa... Não tinham consciência. Não tinham consciência. Os cidadãos não tinham consciência de seu papel na conservação da limpeza das vias públicas. Essa é a 17. A 18. De acordo com o texto, marque V para as verdadeiras e F para as falsas. Então, vamos lá que eu vou... Vou pegar esse lado daqui. Então, existe um valor igual para as multas cobradas para quem joga lixo nas ruas das diferentes cidades que adotaram essa medida? Essa informação aqui, ela é falsa. O objetivo da cobrança das multas e arrecadação de verbas para investimento na limpeza das vias públicas também é falsa. A função da legenda que acompanha a foto na notícia é ilustrar o texto escrito mostrando ao leitor uma imagem de um fato noticiado. O texto afirma que o Singapura é uma cidade que se preocupa bastante com a limpeza das suas ruas. Isso é verdade também. Agora, nós vamos para a 18. A 18 eu vou fazer aqui. 18? 19? Vamos lá. Pergunta. A notícia que você leu é composta por informações dadas pelo texto verbal e também por texto visual? Só as fotografias? O que é comum em matérias jornalísticas? Por que a fotografia que consta na notícia lida e retrata? Que função ela desempenha no texto? Vamos lá. A fotografia... E 10, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2, 3. 2, 3. 2, 3. Dois homens uniformizados. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. A fotografia retrata uma cena urbana em que há carros e pedestres na rua. Nessa cena destacam-se dois homens uniformizados que seguram uma faixa no meio da rua. A função da imagem é representar o programa Lixo Zero da campanha municipal de limpeza urbana com burbe. Deixa eu arrumar aqui que o municipal foi ministro, porque eu nem percebi isso, tá? Então, aqui, ó, tá vendo? A manchete aqui, a imagem aqui, ó, não verbal, tá? Tá? Então, crianças, é isso aí, tá? Nós fizemos a correção da página 18, a página 21. E vocês façam também, nós vamos discutir o exercício 1 e a 16, tá? Nós vamos conversar na videoconferência, tá bom? Por enquanto é só, um beijo, ficam com Deus, até mais. Tchau, tchau.